Qual é a galera? Tudo bem com vocês? Sou o Ginchuder Voltei com a continuação da DLC The Fallen No Pesadelo Galera, após eu ter finalizado a gameplay anterior Que foi parte 7 O Retorno dos Irmãos Touga e Fatim Eu peguei os 5 projetos dourados Das 5 peças do Bugri Que são de níveis 6 Que agora eu vou usar esses projetos Para craftar as peças Aqui estão elas Vejam galera Que eu só tenho 21 sintéticos Ainda bem que eu posso craftar 5 peças Que é justamente uma de cada que eu preciso Galera, quem não souber onde ficam esses projetos lendários Das 5 peças do Bugri É só acessar a playlist do canal Dialight The Fallen DLC Dicas E assistirem o vídeo Pegue os 5 projetos Dourados Das peças do Bugri Beleza E se eu não me engano galera No final da gameplay anterior Eu tinha deixado Depois eu vejo O pagarei a mim Então vamos para não Má-educado Eu tinha deixado Eu tinha deixado Se eu não me engano O meu carango O Bugri Ao lado daquele poste ali Para poder Descer por essa tirolesa Que era para lá Que eu iria Sem que Quando eu iniciei aqui a partida Antes de começar a gravar lá Essa gameplay Eu deixei o meu Bugri Parado Aqui ó Do lado de cá Vou lá Isso porque galera Eu irei para lá Tem uma missão Secundária para lá Que eu irei fazê-la Vem cá não fala Porque eu vou trocar aqui as peças Do meu carango Reabasteci o tanque dele E eu tinha deixado Também galera Cinco peças De níveis cinco Laranjas De reserva Que eu irei usá-las Mas não vou usá-las mais Eu vou equipar logo As cinco peças De níveis dourados Que eu icecraftei ainda há pouco Pronto As cinco peças Já estão equipadas Do meu carango E outra coisa galera Dentro desse vagão de trem Tem bem uma caixa Branca de arma Nas gameplays anteriores Eu passei Várias vezes por aqui Por esse vagão de trem E tinha esquecido Dessa caixa Ela está bem aqui ó Aqui está ela Agora vou mostrar no mapa A localização Localização onde fica Essa caixa branca de arma Fica bem aqui ó Dentro Desse vagão de trem Fica próximo galera A essa área segura Que eu Iniciei Essa gameplay Agora vou voltar Até essa área segura Para poder vender Não só essa arma Que eu acabei de pegar Mas também As dez peças De níveis As cinco As cinco que estavam Num carango E também As cinco que estavam De reserva Vai me interromper Eu maldicado Opa Três Sintéticos Que beleza Já não tem só Um Tinha só um Agora tem quatro Encontrei Umas coisas bacanas Naquela minha cabana Quer ver Quer ver não Papagaio Para de falar Aqui ó Quatro Sintéticos Tinha só um só Depois que eu tinha Captado As cinco peças De níveis Dourados Aí vendi Sem querer Que um galo De combustível Volta Isso Peguei de volta Pronto Tchau Pagaré Mal educado Negócio hein galera Vamos que vamos Tem um evento Que apareceu aqui na frente Galera Meu carango Está Super Hiper Ultra Veloz Vamos pegar Ver se eu consigo pegar Mais algum Sintéticos São Bandidos Que estão largando Um aço em mim Naquele evento Que apareceu Venha pra cá Toma Quer ver Quer escutar Eu gritar Descata Essa bagaça Essa de bagaça Tem isso Não Recarrega Na frente Dei Não Sua besta Nenhum sintético Não Dessa vez Eu que fiz Eu que fiz Você gritar Na verdade Nem gritou Morreu Morreu sem gritar Não peguei Nenhuma arma De arremesso Essa bolsa Estava com eles Ai Levantei o cavalete No caso O bug Que levantou O cavalete Tô escutando Demolido Ouvindo Tinha escutado Você Não Não Olé Touro Olé Touro O touro Cansou Não Tô Não Bateu No cone Tadinha No cone Não te fez nada Ah Não joga pedra em mim Não Joga aí na árvore Isso Vai vir de novo O touro Perdeu o capacete Até que enfim Na corrida Morreu na corrida Touro Ele precisa me encamuflar Mas Acabo me encamuflando Meio que automaticamente Não Isso É pra entrar no carro Não é pra entrar no motor dele Ai Tadinho O positivo Escapou Deixa ele escapar Vou atrás dele Galera O carro está muito Veloz Vocês não fazem ideia Só dar um toquezinho aqui Pra dar a ré Ele já vai direto Vamos ver se consigo fazer uma parada aqui Não Não consegui Queria fazer as rodas Dianteiras Que são as rodas Que são as rodas que o carro tem tração Girarem sozinhas Galera Galera Vou interagir com o NPC Aqui O Jazir Esse coroa Porque eu já tinha interagido com ele Quando acertei Essa missão secundária Duas Estradas Diferentes Sanky Irei fazer Essa missão Secundária Nessa gameplay É uma das missões secundárias Que irei fazê-la E fala sobre esse cara O Sabit Qual era o trabalho dele Antes do surto Ele era um guarda florestal Orgulhoso e corajoso Sempre disse que Se sentia melhor na companhia de animais Do que de pessoas Sim, eu conheço o tipo Então ele era o ideal Para o sem rosto? Não A ideia veio depois A princípio ele não acreditava Foi só quando ele recebeu A bênção da madre Que decidiu ajudá-la A alcançar seus objetivos Como podia Foi quando ele começou A te trazer remédio Cuidando de uma das necessidades De nossa comunidade, sim Ele ainda vivia na cabana Tem Bastante chão até lá Especialmente a pé E essa é a coisa mais especial Sobre Sabit Ele não tinha medo Não dos monstros Tampouco da escuridão Ele andava pela noite Como se não fosse nada especial É uma linha bem fina Entre a coragem e a loucura, não é? Cada um com a sua loucura com ele Ele deve ser Algum parente Ou familiar Da Dahlia A bruxa Que também Na campanha principal Ela fazia o mesmo Andava No meio dos zumbis Eu interagi com ele Para rolar de novo Esse diálogo Pelo fato que Quando eu interagi com ele Antes Ao ter aceitado essa missão Secundária Antes Em outra Gameplay Muitos de vocês Podem Não ter Terem Assistido O vídeo Da interação Com o diálogo Que rolou Com ele Do diálogo Que rolou com ele Melhor dizendo Não vou interagir com esse NPC Dessa seta azul No minimapa Porque eu já interagi com ele Em outra Gameplay Em uma das Gameplay anteriores E ele Respaldou Não sei por que Eu vou interagir com o Erkan Que é o cara Que é o cara Que eu salvei ele E uma das missões secundárias Que eu fiz E uma das Gameplay anteriores Ah Erkan Não queria ser Que nem a mim Não Erkan Sou o único Mas pelo menos Eu sei que tenho Que focar nela agora Ela é o único Pedaço Que recuperei Da minha antiga vida Sou o único Game shooter Agora galera Vamos interagir com A Esga aqui Que é com ela Que será O tema principal Da Missão secundária Que eu irei fazê-la Vocês entenderão O porquê Então Não acha que o Erkan Estava lá Quando tudo Aconteceu Não Não acho E então Não o conheço Pessoalmente Mas ouvi muita gente Falar dele Através dos anos Ele não era o cara Mais corajoso dos homens Antes do surto Bom Eu o encontrei Num porão Acha que ele tava Se escondendo O tempo todo Olha eu não disse isso Mas é possível Mas que porra É difícil de acreditar O que é difícil De acreditar Que alguém não iria Querer morrer Quando não consegue lutar Que alguém abandonaria A família Seus entes queridos Numa situação dessas Eu não sei não Caio Queria saber o que eu realmente Acho sobre isso Mas eu não sei Não tenho sequer um palpite Só Você poderia Eu realmente gostaria De pensar um pouco Sozinha Posso sim Posso sim Te deixar sozinha Pensando aí Tchau Quando eu me referir Galera Que ela Ela será O tema principal Da missão secundária Que eu ia fazê-la É porque O foco da missão Será ela Vocês viram Que eu interagi com ela agora E agora É só sair daqui Da fazenda do Jazzy E esperar Até que o próprio NPC Jazzy Que é o pai dela Entre em contato Com o coelho Pelo rádio Pedindo ajuda A poder procurá-la Que ela fugiu Mesmo eu ter Acabado de Ter Interagido com ela Entregas roubadas Nem faço questão Nas entregas Já Demorou nada Para ele entrar em contato Com o coelho Pelo rádio Essa é a missão secundária Galera Os lados Os laços Que prendem Melhor dizendo Agora é só retornar Até o Jazzy E agora sim Entrega de coelho De novo Sendo que O diálogo Que irá rolar É dessa missão secundária Jazzy O que foi? Filho Sei que você tem Um monte de coisas Para dar conta Mas preciso Te pedir um favor pessoal Claro Do que precisa Não gosto De pedir isso Mas não tenho chance Alguma lá fora O problema É minha filha Acho que ela Fugiu de casa Ezgi Ela fugiu? Por quê? Boa pergunta Nunca consegui entender O que se passa Naquela cabeça doida Dela Tá bom Mas tem alguma ideia De onde ela pode ter ido? O único lugar Que consigo pensar É a casa de Ozan Eles eram Bastante próximos Ah, namorado Era por isso Que estavam brigando Quando eu cheguei? Aquele vagabundo Nunca trabalhou Um dia sequer Na vida Não respeita os idosos Tá sempre com Um sorriso besta Na cara E aquele maldito Boné virado ao contrário Relaxa Vou procurar por ela Não se preocupe Onde esse Ozan mora? Ele mora numa fazenda Que fica bem perto Do oásis E Obrigado Me desculpe Por pedir isso Mas Se você Encontrá-la Diga pra ela Voltar pra casa Por favor Pode achar Eu digo sim Ele não gostou Nem um pouco Do gerro Ou do cara Que se tornaria O gerro dele Tem mais carros Especiais aqui Tem essa ambulância Mais duas vans Da polícia Mais a frente Vê se eu pego Algum sintético Acho que tem um zumbi Vindo ali Um ou uma Zumbi Ah é um suicida Tinha escutado O zumbi Quebrando A cerca de madeira O carro tá tão veloz Galera Que as marchas São passadas Quase que instantaneamente Bem mais rápido Até agora Eu peguei nenhuma peça Nenhum item de cafetação Melhor dizendo Sintético Fora os três Que eu comprei Com o vendedor Uou Há Tão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se me acertasse em cheio, eu terei morrido. Sem saber onde ele estaria. Ai. Isso, termina. Tchau, tchau. Ai, levantou, já bolou. Ficou tontinho. Ai, beijou o latão. Ai, trouxão. Olá. Ai. Joguei lá no cadáver dela, sem querer. Na mala do carro. Toma. Ai, toma, hein, choquinho. Toma, a cara me arma, me arma. Vem, melhor, pra cá. Fica gritando aí fora, não. Ai, tomou. Moreu. Não, não, errou. Maneu, galera. O efeito da minha arma. Esse efeito alaranjado. É batendo. Seguidas vezes. Vem. Que esse efeito aparece. Vem. Isso. Toma. Toma, vai. Isso. Vem assim, né? Pode tu ver. Ah, o efeito da minha arma. Maneiro. Irado. Essa é uma arma de DLC. Chamada Nostalgia. Essa casa aqui, galera, tem vários lutes. Mas eu só vou lutear. Sua geladeira. Não tem nenhum item mastigável. E também, aqui, tem armário pra poder lutear. Tem cestas. Outro armário ali dentro do banheiro. Mas eu só vou lutear aqui uma caixa de arma que tá aqui em cima. Que não soltam. Para não demorar. Até porque, eu já tenho bastante. Mais itens de cafetação. Preciso mais itens de cafetação. Para as peças do bugre. Essa caixa pequena aqui, colorida, que vocês estão vendo. Que eu tô arrombando. Equivale às caixas brancas. Ou pratas. De armas que tem nessa DLC. Até fala. Opa. O incremento rei. Se for, não precisava não. É. O incremento rei. Não me empolguei, galera. Porque eu tinha pego cinco. No vídeo. Que eu falei pra vocês anteriormente. No início. Dessa gameplay. Quando eu peguei os cinco projetos dourados. Das cinco peças. Do bugre. E cada caixa militar que eu abri. E peguei um projeto. Eu peguei também o incremento rei. Então eu já tenho. Já tenho bastante incremento rei. Vão sobrar. Vão finalizar essa DLC. Ainda vão sobrar. Até porque. Depois que eu finalizar essa DLC. Com esse save game. Eu criei. Justamente. Para fazer essas gameplays. E trazê-las para o canal. Após finalizar essa DLC. Eu vou excluir. Esse save game. Que eu já tenho. Os meus save game. Os meus save games. Save games. Melhor dizendo. Definitivos. É quando eu crio um novo. Aí eu jogo temporariamente. Até finalizar. Depois eu excluo. Aí tem um demorador ali fora. Como é que ele está me vendo? Por trás aqui da casa. E do muro que está ali fora da casa. Olha lá a cabeça dele lá. Agora eu consegui ver a casa. A cabeça dele. Toma. Ai. O cadáver dela. Te derrubou. Te tirou o chão. Já já. Irei até você. Demorador. Já já. Irei te matar. Desde que você. Não vai embora. Um kit médico. E dois itens de cavitação. Aqui que ele é só. Virar esses dois cadáveres. Dessa mina aqui. Que não é a Esg. Nesse cara aqui. Que eu não sei se. Mas acho que era o namorado dela. Porque o Jazzy. Falou durante o diálogo. Que o cara. Que a filha dele estava se interessando. Usava o boné. Para trás. Com a aba para trás. E esse cadáver está com o boné. Virado para trás. A aba do boné né. E aqui é só interagir com essa carta. Não vou ler galera. Para não demorar mais. Quem quiser ler. É só pausar o vídeo. E ler. Jazzy. Você está aí? Os infectados entraram na casa do Ozan. Ele está morto. A Esg está lá. Está tudo bem com ela? Não. Não tem nenhum sinal dela. Tem outra garota aqui. Só que essa não sobreviveu. Vou continuar procurando. Não se preocupe Jazzy. Um pai sempre se preocupa. Boa sorte. Valeu coroa. Aqui galera. Um item colecionável. Troféu de corrida. Então era ele mesmo galera. O tal do Ozan. Não perco tempo em arrombar. Essa caixa. Menor. Que equivale. As caixas vermelhas de armas. Eu não arrumo elas. Pode quebrar o gaso à vontade. Tem bastante aí. Sobrando. Vai estar na trave. Foi. Veja galera. Aqui no mapa. A localização. Dessa caixa branca. Vai ficar bem aqui. Essa caixa branca de arma. Aquela caixa ali. Equivale. Essa caixa aqui. Que não perca o tempo. Em arrombá-las. Será que o demorador. Está ali do outro lado ainda. Esperando. Ali em cima. Galera. No topo. Dessa torre. Onde tem aquele catavento. Onde estou mirando com o gancho. Tem loot. Mas não vou lá. Para não demorar. Tem outro zumbi ainda. Tem. Eu tinha eliminado ou matado. Tanto faz. Os zumbis. Estavam aqui. Você respawnou. Ai. Que delícia. Estourei o crânio dele. É. O demorador. Foi embora. Que eles me esperarão. Queria me camuflar. Usando o sangue do cadáver dele. Após matá-lo. Mas aí sumiu. Oh, Brutão. Me amarra a gente matar. Mas eu não gosto de apanhar não. Passa mais isso não, tá? Toma. Oh. Apesar que ele tirou quase dano nenhum. Toma. Toma. Ota. O cadáver dele quicou ali. Vem para cá. Tá, né? Aqui, galera. Tem vários zumbis. Para falar geral. Na armadilha também. Aqui. Atrás dessa porta. Tem outra caixa branca de arma. Aqui está ela. Aqui está ela. Pega. Aperta um botão para pegar. Isso. E oi? Que demora para poder pegar o item de cafetação na prateleira do armário? Opa. Apareceu uma arma de nível laranja. Martela mítico. Que arma que eu vou craftar usando essa aqui? Última esperança. Eu acho que eu já tenho. Depois eu vou ver no choque se eu tenho essa aqui, alternador. Eu não sei se eu tenho. Ah, galera. Eu vou mostrar para vocês no mapa a locação dessa caixa branca. De arma que eu acabei de arrombar lá. E peguei essa arma de nível laranja. Ela fica bem aqui, ó. Agora sim. Me camuflar. Posso passar aí? Deixa eu passar. Não, não é para ter fechado a porta. Não é para... Ter pass... É... Apagado a zumbi. O positivo escapou. Foi o primeiro que escapou. O mesmo será o último. Estou triturando os zumbis com o meu caramba. Com as peças mais sinistras do carro. Do bugre. As peças mais velozes. Opa. Vazio. Que miséria. Duas baterias na mesma caixa de loot. Tem loot aqui dentro dessa garagem? Tem vários loots. Tem vários loots. Vai quebrar. Não quebrou. Outro incremento rei na mesma gameplay? Que beleza. Isso porque eu não preciso mais de incremento rei. Ah, eu levantei os zumbis. Merda, doentia. Toma isso, gente. Merda. Vai, cadê o cuspidor? Poder finalizá-lo. Ai. Bateu com a arma. Na bunda do cuspidor. Ele sai de baixo? Fica paradinho de baixo. Isso. Vem, demorador. Vem bater em mim. Batei cachorro morto e é mole. Vem bater em mim. Batei em cachorros mortos. É fácil. Vem, cadê, mudou? Isso, agora consegui. Atrair sua atenção. Tensou? Arranca o capacete dele. Olha aí, atouro. Não é pra cima dele não, sua beija. Tu é fraco, vai morrer. Vem cá, mano. Ah, morreu. Eu também não tava fazendo o que eu tava fazendo o que eu tava fazendo o que eu tava fazendo e salvá-los. Fazendo o que eu tava fazendo ele e te matar. Toma. Vem na corrida mesmo. Tadinho. Sem chance. Foi o que eu tinha dito Cachorro morto É mole bater Cadê a arma dele? Não tô vendo a arma dele Ah, já vi Tá aqui Vi que estava piscando Cadê o outro? Cadáver do outro Do outro sobrevivente Tá aqui Peguei a arma de remesso Tava demorando Já tinha pego essa daqui já Não Quero a arma dele Cadê a arma dele? Onde tua arma caiu, sua besta? Aqui, ó Piscando Esse barulho, galera É de um De uma caixa Que irei Abri-la Quando eu for fazer o vídeo Pra matar esse sobrevivente Esse sobrevivente Esse zumbi gigante Que tem a barra de vitalidade Na parte superior central da tela Esse Thor Quando eu Fizer Trazer pra vocês No vídeo Eu matando Esse zumbi gigante Que é o Thor Aí sim Eu iria abrir Essa caixa E o dispositivo Estava Emitindo O som Que vocês ouviram E foi o mesmo som Pedrinha vindo Gerou Foi o mesmo som Que estava sendo emitido Quando eu peguei Os projetos Os cinco projetos dourados Vê se não Vem viral Não, não Chegou atrasado Aqui galera Tem Uma caixa branca de arma Vou mostrar no mapa Onde fica A localização Dessa caixa branca Fica bem aqui Em cima Dessa cabana De caça Cadê o Demordor Agora sim Tu pode vir Vem com tudo Olé Toro Olé Toro Tá cansou Toro Toma Tá morrendo Tá morrendo na corrida Morreu também Na corrida De jeito Diferente De atacá-lo Que lindo Já vou acabar Acabar contigo Deixa 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 pra lá Deixa pra lá Tentei 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 Jogar Um dos botijões De gás Vem sim Pra poder Explodir E matá-lo Dá pra tu morrer Desgraça Não tá vivo Ai Essa pagaça Essa gosma Que joga Tira muito dano Morreu A ESG Galera Galera Ela está bem pra cá Não ia mesmo As entregas Entregas roubadas Ela está dentro Desse treino aqui Vou mostrar no mapa A locação Já já mostro Deixa eu interagir primeiro com ela Pra vocês terem certeza Que ela está aqui Aqui está ela Olha você aí Oi Eu estou feliz em ver Vocês duas vivas O que você está fazendo aqui? Como passou por aquele inferno? Eu devia perguntar a mesma coisa No que estavam pensando? Só tinha alguns mordedores por aí Quando a gente chegou Pois é Mas aí uns bandidos apareceram E começaram a atirar E logo o lugar estava cheio de mortos vivos Bom, é hora de voltar O seu pai está muito preocupado com você Hã? Não vamos voltar Esqueça, Kyle Essa é uma decisão minha Não do meu pai Esque, meu Deus Eu sabia que você era decidida Mas não maluca desse jeito A gente está indo pra Haran Eu e a Dara Queremos cuidar de nossas próprias vidas Mas pensa bem Haran é uma armadilha tão grande Quanto esse lugar aqui Eu não quero viver o resto da minha vida Amarrada na aba do meu pai Como um bichinho Você não Kyle, por favor Eu disse que eu ia te pedir um favor um dia E esse dia acabou de chegar Preciso que você nos ajude Sei que é perigoso em Haran Mas esse lugar está matando a gente aos poucos Você acabou de chegar Pense em como é viver aqui Imagine conviver com essas pessoas Elas te deixariam doente Tem um túnel aqui perto Um caminho pra cidade Nós vamos pra lá Tá bom, tá bom Mas primeiro tenho que olhar o túnel Me prometam que vocês não vão sair desse trailer Antes de eu checar se tá tudo seguro A gente promete, Kyle Muito obrigada Muito obrigada mesmo De nada Agora sim mostrar no mapa A localização desse trailer Fica bem aqui Tem vários outros trailers aqui Pra vocês não ficarem perdendo tempo É só vocês virem direto nesse aqui E elas Querem ir Justamente De onde eu vim Que é de Haran Tô escutando O outro demordou Ou é impressão minha Não, acho que é impressão minha Eu acho que eu estou Eu acho que eu ouvi demais Tive a impressão que eu tava ouvindo O demordou pegar uma pedra E arremessar em mim Agora eu tenho que ir até Nesse túnel aqui Para eliminar Destruir essa colônia de voláteis Ai, só com o inventário cheio Vamos que vamos Como eu já tava falando, galera Elas Querem ir para Haran Elas nem sabem Vamos lá Está pior do que aqui Acho que não tem nenhum lugar pior, né Se é Haran Ou se é aqui Essa deve ser Defolo Pior no sentido De ter mais um bicho Apesar que Lá tem as áreas de quarentena Mas não tem Essas Essas colônias Vivolatas Que tem aqui Ali Galera Aquela cabana de caça Ali, ó Em cima dessa cabana de caça Tem uma outra caixa branca de arma Aqui está ela Na verdade Essa aqui é a prata Aqui nessa DLC Tem Duas Cores dessas armas Dessas caixas de armas As brancas E Essas pratas E aqui fica a localização Dessa caixa Prata de arma Acabei rolando No meio da moita Dessa caixas de armas Não cai outro abraço, quer abraçar minha arma, vem, abraça minha arma, toma, pode aguentar, os volatas não vem aqui fora, vem na entrada da caverna, toma, ai, tomou choquinho, pode chamar a vontade os volatas, eles vão vir pra cá não, Toma, trouxa, ai, que delícia, mais um crânio estourado, isso, fica tremendo ai, fica com um treme, treme, choquinho, vou lutear esse cadáver não, Os cadáveres que nós luteamos e ao nos afastarmos deles, eles desaparecem, aqui galera, tem bem essa pintura do bug, acho que você até leu o nome pra vocês, peguei meio que rápido, fica bem aqui ó, mas certamente vocês leram na tela, E aqui atrás desse caminhão tem outra caixa branca de arma, acho que tá bem aqui ó, Nível azul, desmonto uma arma de nível verde, não, não é pra dropar ela não, sua besta, é pra desmontar ela, isso, apertei o comando errado, Cadáver desapareceu galera, ai, que bosta, ô bosta, acabou desaparecendo o cadáver de qualquer jeito, Ah, tem mais zumbis aqui, beleza, nada está perdido, toma, ai, que delícia, não é esse não, ai, que delícia, mais ainda que a cabeça dele foi estourada e slow motion, Tinha que trobar o corpo desse zumbi, toma, Não, aqui os zumbi já vem, deixa eu trocar a arma que eu gastei, Vamos só usar o zumbi, Não vou arrombar, não preciso mais pegar peças do carro, apesar que ali o roubamento é normal, não é médio, Tem um volátil, ali? Tem um volátil, ali? Ai, mamãe, bagaça de escambau, Vem, eu vou falar galera, vou mostrar pra vocês, se matar primeiro o volátil, se destruir as crias de volátil, eles vão continuar aparecendo, Toma! 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 Tava ao longe! Toma! 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 Essa arma aqui, galera É de DLC Rainha do Punk Ela não tem valor comercial Veja um canto inferior direito da tela Meio escrito valor, zero E armas Quando agacho essas armas assim Que não tem valores Para serem vendidas Eu posso muito bem Descartar essas armas Ou desmontá-las Mas no caso Eu prefiro arremessá-las Os zumbis Que mesmo elas destruídas Ainda dá para matá-los No caso Os zumbis caminhantes Ah, foi você que tinha batido Por isso que morreu Agora com uma porrada só Aqui tem uma cria Se vocês não matarem zumbis Pés de chinelo, galera Eles se transformam em notífagos Assim que vocês baterem Nas crias Dos volatens Ó, gastei a arma E agora Vou arremessá-la Ah, esqueci, galera Com essa skin do Vanquen Não tem como arremessar A arma E jogar no zumbi Eu tenho que descartá-la Que bosta Tchau Que essa skin Ela tem uma habilidade extra Que ela arremessa a arma Com o uso do gancho E a arma volta Para a mão Ou as mãos, né Se for arma de uma mão Ou de duas mãos Do personagem Que é o efeito Boomerang Aí não tem como Eu arremessar a arma No zumbi E descartá-la ao mesmo tempo Pronto Destruir Essa cria De volátil E Matei essa cria De volátil Como eu estava dizendo E destruí A colônia De volátil Agora é opcional, galera Se vocês Quiserem matar Os volátil Ou não Eu vou matá-los Inclusive Já estou Perto de subir de nível Vem Vem me encarar O roxão Eu não encaro, não Sou eu, Crane Sabe aquele caminho Para a cidade Que você ia usar Estava cheio De voláteis Puta merda Mas E aí Eles foram embora? Sim, eu limpei a área Agora está tudo seguro Uau Obrigada Estamos com tudo Para partir Muito bem Entre em contato Quando estiver no túnel Ok? Eu não vou dizer nada Para o seu pai Por enquanto Caso você mude de ideia Não vamos botar de ideia Mas sim Eu te ligo Prometo Eu ri, galera Não sei se vocês ouviram Ela falando Certamente Vocês ouviram Eles foram embora De volátil Eles foram embora Sim Ai, ai Dá, né Mas que seria Mais sensato Ela tivesse perguntado Se eu os matei Se eu tivesse matado eles A missão secundária Do Jazir Não está aqui, galera Mas ela ainda não terminou É só se afastar Daqui desse túnel Que essa missão secundária Irá continuar Já está amantecendo 20 horas e 41 minutos É só se afastar Me afastar, galera Aqui A ESG vai entrar em contato Pelo rádio Com o coelho Pedindo ajuda Já, já Vocês vão ouvir Ela pedindo ajuda Não, não Ai, me acertou Safado Ai, suicida Explode logo Desgraça Antes que anoiteça E você atrai os volatas A sua explosão Ai Demolidor atrás de mim Agora tem demolidor Tem virais Deixa eu vir pro meu caramba Dá choque em geral E dá no pé Ai, tá doido aqui Acho que vem De geral Mas não posso dar esse luxo E ficar enfrentando eles Já anoiteceu O bagulho tá doido Tem que colocar a luz e o V Coloquei Coloquei Ai, demolidor vai arrastar meu carro Eu tô sendo espancado Ai, volatil Tem uma árvore aqui Ai, bosta Não consegui escavar Desgilizar Pra meu lado esquerdo Porque tinha bosta Numa árvore Como eu sou azarento Ai, volatil vai me ver Me viu Põe azarento nisso Joga essa bagaça no chão Dá no pé Quer matar esse demolidor Mas não vou matar não Ai, volatil aqui Volatil agarrou Agarrou no meu carro Vim curar Péssima hora pra você me chamar, né Wesg Ai, esqueci de aceitar a missão secundária dela Ok, agora a missão secundária é dela Agora sim Já estava em nível Três de perseguição Aqui Exercícios de Futilidade Aqui, galera Quem se transformou em Viral A mina que estava Com a Esg A Esg está dentro desse caminho aqui Ela acabou de se transformar na minha frente Mas vocês não eram imunes? Ela não era parte desse culto maldito Ninguém aceitou ela Nunca quiseram Mas quando ela foi mordida? Você já não sabia? Deve ter sido no caminho do acampamento E eu iria saber se tivesse sido antes Se serve de consolo Não tinha nada que pudesse fazer Não, Kyle Não serve Só pega as suas coisas Eu vou te levar pra casa É casa? Você está doido? Eu não posso voltar agora Isso faria tudo... Perdeu o sentido Esg, por favor Kyle, me escuta Se eu voltar Eu fico presa Eu não quero E nem vou aceitar isso Jesus Tá Escuta Você vai Mas toma cuidado Esse túnel deve levar até a cidade velha Vou pedir pra minha amiga Troy procurar você Boa sorte, Esg Obrigada Muito obrigada, Kyle Tchau, Esg Se cuida Fiquei preso Ué Fiquei preso ali No meio daquelas caixas De madeira Estava colocando pra frente Nada Do personagem se mover Agora voltar Até Ao jazir Tudo ok As peças Quase não gastam, galera As peças De níveis douradas Como vocês estão vendo Porque Além De ser Mais Deixar o carro Mais veloz Som Mais Resistente Ou seja Lena Lena, você tá aí? Kyle Na ligação tá portando Por acaso você teve sorte Como? Escuta, tem um túnel secreto Eu acho que leva até a cidade velha no sul Tem uma menina que vai passar por ele Você pode avisar a Troy Pra ficar de olho nela? Crane Você não tá aí Pra isso Estamos perdendo gente aqui Eu sei, eu sei Eu tô chegando mais perto aqui Mas ajude essa garota, tá? O nome dela é Esg Tá legal Mas Kyle Por favor Encontre um jeito de ajudar a gente E aí O Guerdorpe caiu muito longe daqui Ah, vou lá não Preciso também subir de níveis De lendo Depois eu vou excluir esse save game Quando acabar de mostrar o último vídeo No canal Desse gameplay Dessa DLC E de outra DLC Que também irei jogar lá Quando terminar essa DLC Então não vou falar qual é Pra não dar spoiler Tem mais uma DLC pra jogar, galera Depois dessa É Fallen Ai, bate não Tinha passado o efeito da camuflagem Na hora é errada Bom que deu tempo Deu tempo Deu me camuflar Ah, eu vou subir de nível Já Vou me camuflar aqui Vai, entra no carro, meu filho Não é pra chutar o carro, não Não vai entender Opa, subi O que eu vou liberar aqui Ah, tropeçaram em mim, cara Qual foi Vai, entra na minha garra Isso Agora toma Que bosta Que bosta Esbarrou no meu No personagem No meu personagem No personagem Pô Zumbis que ficam Moscando E durante o dia e a noite Ficam agitados Fiquei parado aqui Pra poder usar aqui A habilidade Tinha saído do carro, né Pra usar aqui Pra poder Me camuflar E usar aqui A habilidade E a bagaça Foi Então eu nem preciso Liberar isso aqui Já tenho As peças As peças Com nível Nível maior E aí foi Acabou esbarrando em mim Liberar isso aqui E eu estava parado Eu nem tinha movimentado O personagem Para nenhum dos Sentidos São que horas? É 1h40 da madrugha Não queria entrar Agora na área segura E vai diminuir A quantidade de pontos Respeitos Que eu irei Receber Ao Sobre viver a noite Quando amanhecer Mas vou ter que entrar Pra poder Finalizar logo Essa missão secundária Gladiador Comprei Quase já são Duas da madruga Passou Duas da madruga Vai ter que vender A nostalgia De nível Dourado Eu gastei ela Aqui Pronto Pronto Espere aí Você não é Kyle Crain O cara que todos Os fazendeiros Estão comentando A respeito Trazerem te conhecer Eu sou Kyle Crain Não Eu sou Guy Schuder Sua besta O engraçado Galera Dessa fala Desses vendedores Que eu chamo eles De pangarese É que ele disse Identificou O personagem Como Kyle Crain Sendo que tem Algumas falas Que eles dizem Sem reconhecer Que eu sou Kyle Crain Que no caso O personagem É o Kyle Crain É meio doido As falas Desses vendedores São meio doidas Melhor dizendo 451 Deixa eu ver aqui Se eu tenho Última esperança Eu tenho Não tem Última esperança Ah eu não tenho Eu tenho Ah tenho Isso aqui Machado RGB Alternador Não tem Alternador Vou craftar Alternador Essa arma Já está com efeito Nível 3 De eletricidade Aceita 4 Incrementos Ah eu tenho Bastante Incrementos Reis Ah eu vou gastar Essas bagaças Vamos usar aqui O clicker Outro clicker Vamos usar também Mais 2 incrementos Reis Além dos 2 clickers Pronto A arma ficou Com 2.751 De dano 161 De durabilidade 191 De manuseio Acima de 451 Acima de 451 Próxima arma Acima de 451 2.451 458 Acho que esse taco De baseball kick Também de nível dourado 8392 8392 8392 8392 2 de 8 3 e 2 de 9 8 Outra raia do punk Rainha do punk Agora é de nível laranja 478 É Tacos de beisebol De nível dourado Tacos de beisebol Feroz E raiando o punk Pronto Peguei mais 2 armas Jazir Encontrei algumas coisas Da ESG Perto de um túnel Parece uma rota de contrabando Pelo visto Leva até Haran Ela está indo para Haran? Será que É seguro para ela Na cidade? Você já esteve lá Me diga Eu não vou mentir Jazir É um lugar perigoso Mas Eu vou falar com os meus amigos Eles vão ajudá-la Eu Te agradeço muito Caio Pronto Agora sim Finalizei essa missão secundária E a próxima Que eu vou fazer Estão distantes Vou fazer essa aqui Destruir Essa colônia de voláteis Coração Da escuridão Vamos que vamos Vamos O que é isso? Respawnaram, respawnaram, peguei um sintético em um dos carros Ah, peguei um agora Acho que é o primeiro que eu peguei Ou é o segundo? O mesmo Acho que vai passar já o efeito da camuflagem Não vou nem passar o efeito daquele volátil não Ele não me vê camuflado, mas se passar o efeito da camuflagem ele vai me ver Ué, esse cavalete aqui não estoura? Não quebra? Os outros quebraram? E esse não quebra? Também não quebra Se quiser me ver, pode me ver Vê atrás de mim Ah, não quis não Chegou a completar Já está amanhecendo Vai, atrás Opa, mais um sintético Que beleza São que horas? 5 e 32 Já já vai amanhecer Ai tem vários zumbis aqui Grupão de zumbis Vê se consigo atropelar antes de amanhecer Isso Antes de dar 6 horas para poder ganhar os pontos de XP em dúvida Isso Ah, quantos de pontos de XP que eu toguei Que eu toguei Vai cair em volta Dá para achar É, não amanheceu Opa, que beleza Pode vir, volátil Acabou de amanhecer, volátil Trouxa Ah, vem cá Acabar contigo Subiu nível de lenda Mais um nível de lenda Vamos lá Tem que eu vou aumentar aqui Regeneração Regeneração da vitalidade Pronto Não vou tirar esse cadáver não Tem essa caixa branca de arma aqui E deixa eu mostrar para vocês A localização dela Em outra gameplay Vou mostrar agora Mas não vou arrumá-la para não demorar E tem outra bem Aqui, ó Dentro desse trailer Aqui Ai, já estava no mapa Eu costumo deixar no inventário Aí eu mudei Para o mapa Pensando que já estava nele Vai ficar precisando Vai ficar precisando Vou te ajudar Aproveita e se mata Ai, não Ai, não Eu tinha visto Um zumbi vermelhinho Eu tinha visto Um zumbi vermelhinho Aí eu deduzi Que era um suicida Ah, esse cavalete Destruiu O carro está muito rápido Galera Muito veloz Ah, esse suicida Muito encapsulado É mais a frente Tem esse outro evento Aqui Só vai Os sobreventes Só tem um só Eu acho Agora Só tem um Já vai morrer O outro Já morreu Ou o outro Não sei Vem mim Demurdor Vem mim Isso Vem mim Não cansa não Saber Já cansou Cansa não Acertou De força Acertou O sobrevivente Olha lá Agora quer bater Demurdor Já matei Já 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 Tentou Vindo a Corrida E tomou Outro Besserca Acabou de pegar um Um cadáver Do demurdor Peguei armas de arremesso Não Armas de arremesso Que bom Que bom Não Não Oh... A caverna, galera Nessa colônia fica bem Aqui no mar Deixa o meu carango aqui Se refrescando um pouquinho aqui na água A entrada fica aqui embaixo Deixa eu pegar um ar Demorei já alguns segundos Pode demorar ou não, galera? Quando vocês mergulharem aqui, galera Vão direto, tá? Não percam o tempo, não Senão o fôlego não vai dar Aqui está a entrada de caverna? E que passa a belezinha aqui? Caio, Caio, você está aí Esgi Droga, mal posso escutar você Mas olha, consegui Encontrei a Troi Muito obrigada, Caio Muito obrigada, Caio Ela me falou sobre... Esgi 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 Merda Ela chegou rápido Na cidade de velho Eu tenho boas notícias Boas notícias? É bom trabalhar um pouco A Esgi está viva Ela está a caminho da torre O lugar mais seguro de Haran Ela está com os meus amigos É sério? Abençoada seja a madre, Caio Glória a ela Camuflar Ela chegou rápido Na cidade de velho Eu vou lá, Cupidor Toma Ufff... Makriya já foi? Ufff... Menos duas crias... Nessa colônia... Peguei um kit médico... Ih, deu um kit médico, né? Morreu... Vou morrer também... Morreu também... Rapidinho... Chegou ao nível 2 de perseguição... Menos outra colônia... Toma... Eu pulo galera... Justamente se ele me der o bot... Não me derrubar no chão... Que as vezes ele desconsegue me acertar o bot... Me derrubou no chão... Ai caiu... Morreu afogado... Vai morrer afogado sua besta... Eu queria ter te matado... É pra ter morrido pra mim... E não pra água... Ai subi mas... Eu lutei o seu cadáver... Ai não é pra ter entrado na água... Perdi a camuflagem... Mas eu acho que tem um cadáver aqui... Que eu posso me camuflar... Não... Já tinha... Usado camuflagem no cadáver dele... A cria aqui... Eu tinha usado a camuflagem... Não lembro... Até desapareceu a cadáver... Da cria que eu... Matei... Ah não tá aqui... Que beleza... Não tinha... Desaparecido... Pra mim... Era... Também uma carniça... Por isso que eu não reparei... Que era... Ai... Cai na água... Adiantou uma boa... Bosta nenhuma... Eu tenho me camuflado... Tem mais algum bote... Tem ali... Bora lá caralho... Vem... Isso... Tudo dentro da tua casa... Vem cá me tirar... Ai... Saiu... Ah... Vai morrer... Pra água não... Morre pra mim aqui... Ah... Bosta... Mais um que morreu pra água... Aqui foi o caminho... Galera... Por onde eu vim... Sendo aqui o caminho... Pra sair... É onde está lá... Aquele círculo laranja... Tá até mostrando também... No mini mapa... Ali em cima... É lá em cima... Melhor dizendo... E agora é só ir... Até o meu caralho... Vai... Pulou sobre a água... Isso... Agora eu vou fazer essa outra missão secundária aqui... Matar... Um zumbi... Gigante... Vai carro... Isso... Aqui costuma ter um... Um... Um zumbi... Tá aqui ó... Ah... Suicida... Ninguém te chamou aqui não... Zumbi grávido... Toma... Quem mandou... Trombar comigo... A arma... Dá pra até passar por dentro dela não arma... Qual foi? Eu não lembro se tem... Deixa eu me camuflar... Que já vai passar já o efeito da camuflagem... Eu não sei se tem alguma coisa em cima... Naquela caixa d'água ali... Não lembro... O avião do airdrop... Cadê ele? Tinha passado... Ah lá ele lá... Eu não lembro se tem alguma coisa... Em cima dessa caixa d'água... Ou dentro dela... Não sei se tem como subir nela... Mas tem como se... Tem sim como subir nela... Tem aqui essas beiradas? Não tem não... Tem como subir não... Ah... Tem essa... Esse item colecionável... Bandeira... Tem que comprar munições... Tinha esquecido... Eu tinha usado... Munições... Do rifle e também da pistola... Vou mostrar galera... No mapa... A locação dessa... Torre... Com essa caixa d'água... Fica bem aqui... Para quem gosta de pegar... Itens colecionáveis... Que no caso... Essa bandeira que eu peguei... Ai... Tinha um buraco... Ainda bem que eu consegui usar o gancho... Se não... Ia morrer... Não... Vai jogar arma em... Jogar arma em mim não... Eu joguei a minha em você... Tem vários saquinhos aqui... Dois um bicho que eu matei... Mas não vou... Eu não perdi tempo para... Pegar esses saquinhos... Toma... Ai... É para cá... Não... Ah... A claridade do sol... Não deixou eu ver... Para qual lado que... Eu tinha que ir... Para cá... Uai... Cadê as pedras dessa bagaça? É mais lá na frente então... Sai do meu carro... Isso... Toma... Ai é do lado de cá ó... Eu confundi um lado... Ai... Virou meu carro... Safado... Vem cá... Tem um presente aí para vocês... Vai... Vai... Mostra do meu carro... Para fazer isso galera... Com essa... Armadilha... O fogo... O fogo... Incelerar... É só acelerar... E segurar o... O... Freio de mão... Acelerar... E também... Obviamente... Tem um safado aqui me batendo... Escolhe um lado que vocês querem virar o carro galera... E é só vocês acelerarem... Escolhe um lado... E usa o freio de mão... E continua acelerando... Ai ele queima geral... Ai a magilha no caso... Queima... Geral... E aí... Ok... Ah... Vou... Ai... Entropelei os dois... Sobreviventes... Tadinho... Eu poderia falar que eu não ia salvá-los... Acabei matando eles... Hum... Ó... Vida... Ó... 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 Ó céus, ó vida, ó azar Tadinho Galera, no final da game plena anterior Parte 7, o retorno Dos irmãos Touga e Fatim Eu tinha pego Depois que eu fiz todas as missões secundárias Eu tinha pego um equipamento aqui Que eles tinham deixado Em cima dessa mesa Que foi o equipamento que eu usei Para destravar essa Que é uma das caixas Que vocês ouviram galera, o som Do dispositivo que estava emitindo mais cedo Que é justamente uma caixa Que eu irei abri-la Em outro vídeo, quando eu for matar O zumbi gigante E eu tinha esquecido galera De pegar um outro dispositivo Que também está aqui Aqui está ele Recolher E aqui no minimapa Ah, veio escrito Contador Geiger Acho que é isso, pronúncia correta Deu para ver rapidinho Qualquer coisa Qualquer coisa vocês pausam o vídeo Voltam E pausam o vídeo Para vocês verem o nome Do equipamento Estava escrito Geiger Acho que A pronúncia deve ser Geiger Sei lá Ah, não é para cá não É para cá No meio dessas armas Vai atrás Isso Volta O gancho me mandou para baixo Procurando por algo Comprei o arroaceiro Não precisa mais comprar armas de fogo Mesmo sendo Mesmo sendo de nível laranja Acho que eu quero Acho que eu queria ter Melhor dizendo Tem os melhores equipamentos aqui Detalhes São detalhes Dropei Dois incrementos Reis de um O pé que estava menor Para encher O pé que estava maior O máximo são 30 Em cada pé Isso porque o jogo Ele sempre vai usar Os itens de captação Que tem o pé Mesmo com o pé Repetida Ou os incrementos Também de armas Mesmo com o pé Repetidos Ele sempre usa O pé que tem A maior quantidade Ele não tem A menor quantidade Tinha que ser ao contrário O zumbi aqui Não tem aqui no carro Da vó da ambulância O zumbi Ou a zumbi Ah o zumbi Olha lá Nossa As corais batem Ai eu usei um choquinho Armadilha Na carroceria elétrica Ele derrubei O zumbi Lá de cima O piato Davando a ambulância Eu queria vê-lo Caindo Beijando no chão Mas foi Impossível Aqui galera Ao redor Da sacada Que deve Irá se tornar Uma área segura Tem vários Virais É o que mais de um Ou mais de uma Viral Vem atrás Até a Viral Sem ver Sem vê-la Que ela estava Agarrada No meu carro Vai ali um zumbi gigante Galera Bilzebufo Nossa Que nome horrível Lá em cima Tem item Também É Lutz Melhor dizendo Item meio mar Não vou até lá Achei aqui A cadáver É da zumbi Da Viral Que eu tinha matado Ela Já desapareceu Preciso me camuflar Mato Ou uma E dou no pé Mete o pé É um cuspidor gigante Galera Ai não dá pra me camuflar Usar a camuflagem aqui Por aqui Vai antes que ele Morra Joga a Cosma Joga a Cosma Aquela bola de Cosma Que tira muito dano Agora galera Vocês Estando camuflados É só vocês pegarem Os botijões De gás Que está Aqui ao redor Dei Tem vários E jogarem Próximo a ele Próximos a ele Só não encosta Nesse líquido Que eu acabei de mostrar Que é líquido Tóxico Mais um aqui Cinco Botijões Botijões De gás Eu poderia arremessar Armas Já que eu tenho Usa Essa skin do Van Crank Usa A habilidade Extra Que é o efeito Boomerang Mas prefiro usar Armas de fogo Olha lá quanto que ele ficou De dano Galera Olha lá O quanto que ele já perdeu De dano Essa É a estratégia Que eu uso E agora Me aproximo dele E vou tirando Os danos Que faltam Deixa eu colocar aqui A 12 Ele jogou Jogou A cosma A folha De cosma E tira muito dano Colocar aqui Meio acalib do 12 Já foi Já foi Pronto Só interagir Para poder pegar Super Molotov De recompensa Aqui estão Já já Irei Usá-los Agora eu vou fazer Essa mesmo É pode ser Eu acho que não Tem que dar uma volta Isso, vem Isso Agora quer pegar a carona Do meu carro, é? Depois que morreu Aí, fiquei preso A roda traseira esquerda Ficou presa Na árvore Quase que a gente tem que dar essa volta pra cá E aqui eu subo De ré E deixo o carro aqui, ó Parado Estrategicamente E com gancho eu subo por aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Por esse local aqui que eu subo Que eu acho mais fácil Bem aqui, ó Eu passei por esse caminho aqui Pelo lago Que é o caminho de pedras Aqui tem pedras no meio do lago Aqui tem uma cabana de caça Com uma caixa de arma Caixa branca de arma Essa aqui, ó Caixa branca ou prata? Prata E tem Essa outra pintura Do bugre Pintura Prisma Das corridas Opa Agora veio Apareceu uma arma de nível violeta Ah, tem pouquíssimo dano Vou vendê-la depois Sobe duzentos e pouco, só Veja, veja, galera Aqui fica a localização Dessa caixa prata de arma Em cima dessa cabana de caça Aqui, galera Tem duas missões secundárias E tome cuidado Que nessa missão secundária em si Tem bem Dois virais Que são muito fortes E resistentes Aqui, ó O primeiro está aqui, ó Aí errei o foguinho nele E a outra missão secundária Tem um estérico Aqui perto Aqui é outro viral Aqui, ó São os dois virais Muito fortes E resistentes Dá pra... Deu bugada No meu gancho Caraca Que escotice, velho Pô, o personagem Ficou agarrado na parede Com o gancho me puxando Pô, odeio esse bug, cara Tem bugs Que são divertidos Tem bug Que nem esse Que atrapalha Isso, trouxa Ai, tinha pedra Aqui atrás de mim Suba aqui de novo É você que quer jogar foguinho Tu é mais forte Mais recente Ai Toma Tinha torrado E agora moreu Consegui matar os dois virais Que eram mais fortes E mais resistentes Com o uso do super molotov Aqui é um deles Até o tamanho deles São maiores Um pouco maiores E um pouco mais largos No caso O corpo deles Vocês poderão entrar Por essa janela, galera Já abro logo Essa caixa Catão, prêmio Ah, deixa eu Colocar de volta É isso Ela tá no B Galera Primeiro eu vou fazer Outra missão secundária Porque o caminho Dessa que eu estava Que estava selecionando Na minha tela É por aqui por baixo Com aquele buraco Que eu mostrei pra vocês Na No meio da casa Ali dentro da casa Mas aproveitar Que esse cadáver Estava ali E eu me camuflei Que tem um estérico Nessa missão secundária Que eu selecionei ela agora Que ele está gritando É por isso que eu me camuflei Pra ele não me ver Cadê a entrada? Pra caverna? Onde ele está? Ah, pra cá Não me dá mais Toma E aqui eu vou pegar A última arma Dessas missões secundárias Que eu tinha Aceitado, né? Não me dá mais Também Ah, qual foi? Caiu o cadáver dela E agora sim Vou fazer essa outra Missão secundária Tem duas formas De vocês entrarem Por essa casa Galera A primeira é aquela Forma que eu mostrei Pra vocês antes Que é quebrar essa janela Aqui, ó Só chutá-la O vidro até Respondou Por eu ter me afastado Aqui, ó Só vocês chutarem A janela E pularem Por aqui por dentro Virem por aqui por dentro, né? Pularem por essa janela 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 E aqui, galera Vocês também poderão Entrar por outro caminho Por aqui, ó Vocês poderão agachar Ou deslizar E vir por aqui por baixo Já caiu direto Já se tem uma maldita Colônia de voláteis Dentro da cabana Metade das coisas De sabite Acabaram ficando Embaixo da caverna Eu vou procurar Pelas ervas Que você pediu Mas duvido Que ainda esteja vivo Eu voltei, galera Pra poder mostrar pra vocês Que eu deslizei E desci direto Queria mostrar pra vocês Aqui a parte de baixo Daqui De onde eu estou Que eu estou Embaixo da casa Agora sim É só descer e rolar Não rolou Porque não tinha altura O suficiente pra rolar Ah, galera Tem que pegar esse saquinho aqui Esse saco Aqui, ó Ache A barraca De ervas De sabite Sabite, sei lá Essa barraca Não sei porque Essa barraca É esse saco aqui, ó Que é um saco de ervas Agora sim Completei essa missão Secundária Completei O objetivo dela Melhor dizendo Aí eu tenho que voltar Até o Jazzy E agora sim Coloco nessa outra aqui E o caminho dela É pra cá, ó Vocês estão escutando A voz de um zumbi Não me deixem morrer Está bem aqui, cadê ele Aqui, ó E aqui é o sabite Ele Se transformou em um volátil E virou Uma cria de volátil Ai não É arma Volta a cor Isso Nem eu com ele Pronto Finalizei essa missão Secundária Ela não está mais aqui Deixa eu trocar aqui A arma que eu gastei Eu deixo aqui em cima Tem dois lados Olha lá Pra lá Ou pra cá Eu prefiro vir pra cá Tem nada aqui Debaixo d'água Entregas roubadas Minha cara de preocupado Que as entregas foram roubadas Qualquer um dos lados Galera Que você escolhere Vai dar Literalmente No mesmo Eu preciso subir Pra poder pegar O meu caramba Que está do outro lado Uai Escutei gritos De estérico Só tinha o estérico Só Na missão Secundária Entendeu Aqui está ele Agora Tenho que ir Até O jazir Preciso rebaixar Esse meu caramba Vou parar Pra nada Passei por suicídio Ali Ignorei esse evento Ali Pra salvar o sobrevente Ai O sol não deixou ver Essas pernas Quando eu vi Já estava perto demais Não deixou ver Quando eu estava Eu estava distante Delas Cortar o caminho Por aqui Se eu fosse por baixo Ia dar uma senhora Volta Vocês vão nem Encostar no meu carro Se eu acelerar demais E aí Vão sonhar Em chegar no carro Ah Cuspidou Cuspidou não Encapsulado Opa Subi mais um nível De motorista Vou rebaixar no carro Vou rebaixar no carro Porque já já Galera Vou encerrar Essa gameplay Ai na continuação Da próxima gameplay Eu rebaixi Vender o que tiver Que vender aqui Comprar também O que tiver Comprar Opa Vou liberar agora O combustível Consumo né Eficiente Com o combustível Comprar as munições Comprar as munições Olá O que tenho pra vender Não dá pra encontrar Numa fazenda É mesmo Pangaleazão Munição está cheia Da calibre 12 Do Riff Também Da pistola Tem que recarregá-la Isso acontece Galera Quando as vezes Troca de arma Ai tem que vender Essa outra arma aqui Cheia esquecido Quando troca de arma As vezes Tem que recarregá-la Eu já tinha recarregado A pistola Antes de trocá-la Pela 12 Faca com zebra Agora se eu vim Vendi Pegar uma arma Acima de 2.478 De dano Falei Pangaré Vai falar agora não Essas falas Doidas Que vocês falam Você E os demais Pangaré Diria galera Que ele Falasse Uma das falas Doidas Por ele Não conhecer O Queen Para vocês ouvirem Que mais cedo Nessa gameplay Eu tinha dito Sobre isso Rainha do punk 2.478 Agora Uma arma Acima De 478 Tem 2 de 83 A Ezer Que é uma espada E Frio Perfurante Acho que é Frio Perfurante Isso mesmo Que eu vou Selecioná-la Pegá-la Melhor dizendo Isso E agora Vou interagir Com Jazi É do que você Precisava Não é É Vai ajudar Bastante Meus pêsames Pelo seu amigo Obrigado Não se preocupe Pelo menos sabemos O que aconteceu Com ele E não é vergonha Morrer daquele jeito Pronto Pronto Galera Finalizei As missões Secundárias Vou aproveitar Para poder Encerrar Essa gameplay E voltarei Em breve Na continuação Dela Ao fazer Essa missão Principal O velho homem E o mar Essa missão Primária Agora Tu quer falar Alguma coisa Não Fala aí Sua besta Quer falar Não Só para poder Me contrariar Tamo junto Galera E até lá